Como é que é pessoal? Dica e fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um vídeo assim focado no treino. Mas como vocês sabem eu estou aqui na casa de férias com uma malta toda do grupo e nós não temos ginásio para treinar, então hoje vou-vos mostrar um treino fixe para fazermos quase, eu não vou dizer que é sem equipamento porque vamos sair algum, mas é quase sem equipamento e eu vou-vos mostrar alguns exercícios fixe que dá para fazer com o peso corporal e que acreditem em mim que é um treino intenso. É muito intenso, não é preciso halteres, nem barras, nem nada, vocês vão ver o porquê. Por isso vamos agora buscar uma coisinha que é preciso, que é um dos equipamentos, que vai ser um equipamento grátis, digamos assim, não dado pela natureza, mas é uma coisa que eu ouvi para aqui no primeiro dia, encontrei e disse, olha, vou fazer alguma coisa com aquilo. Então vamos lá buscar essa coisa. Cheira para não queimado. Bem pessoal, o que vamos aqui fazer? Como vocês podem estar a ver, estamos aqui no mato e eu espero que não tenha aqui aranhas, porque eu protesto aranhas. O que mais tenho medo? Não é medo, como é que se diz? Morte, sabes? Não é ter medo. Impressão? Impressão, mas há um nome de fobia, eu fobia, uma cena qualquer assim, uma parada. Mas pronto, vocês perceberam. O que é que nós viemos aqui buscar? Vem aqui, vem aqui. No primeiro dia que viemos para casa, estava aqui a passar nesta rua e vi isto, aqui. E não sei porquê, bateu-me logo assim na cabeça a ideia de levar este pneu para nós lá no jardim levantarmos. Não sei, não sei se isto é pesado, não sei se está com bicho. Estou a ter aranhas aqui dentro, olha. Não dá-me da teia de aranha. Então faz a impressão só de olhar, está ali uma mini aranha, mas é pequenina, mas faz a impressão. Esta teia não pode ser de uma aranha pequena, isto é boa da grande, esta teia. Como é que vais tirar a água daí? Ela vai sim, não sei como é que eu vou levar no carro. Só aranhas. Juro, olha, podem ser pequenininhas, mas eu tenho um par de minhas. É assim que sai a água, vejo? E aí, vamos ter que fazer a boa da transmissão. Porquê? Já não vai dar. Então. Vão a ver? Já estão a sair os arames. E aí, não, não. Isso vai nos magoar. Já não vai dar isto. E aí, mas era a boa da fixe. Estou ali na pesadita, olha. Estou ali. Abortar a missão. Não estão a levar aqueles ali, porque eles não dão para de nada. Vou levantar aqueles, levanto o meu carro, que é a coisa da mesma coisa. E aí, agora desiludiu-me, porque eu estava com aquela sirena. Olha, não fazemos com isso. Fazemos os sprints. A coisa que eu esqueci de dizer é, comi um pré-treino fixe, comi um ovo inteiro e 300 gramas de clara de ovo. Também duas torradas com manteiga de amendoim e um almoçadinho para dar aquela coisa. Olhem só o pisca do meu carro. Olhem só o pisca do meu carro, hein? Isto supostamente é o pisca, isto é o travão. Que arranjar é isso, a polícia me manda parar, estou lixado. Mas pronto. As claras, as torradas com manteiga de amendoim. É um bom exemplo para vocês comerem. Com muita malta, estamos sempre a perguntar sobre receitas ou cenas para comer. É importante ter um pré-treino, hidrato e proteína. Sempre conto isso, podem meter uma gordura também. Mas depende, se vocês ainda faltam muito tempo para o treino, comem uns hidratos mais complexos. Se o treino for assim daqui, sei lá, meia hora, comem uns hidratos mais simples, como fruta, por exemplo. Por exemplo, ontem treinei e comi claras com uma banana, por exemplo. Porque a banana diriais rápido. Enquanto se vocês comerem abeia ou arroz, mora mais. Tudo tem a ver com quanto tempo, daqui a quanto tempo é que vocês vão treinar. Eu vou treinar daqui, sei lá, uma horita ou uma horita e meia. Comi duas torradas, está fixa. É um bom exemplo. Ah, mas isto tem um total de calorias. Se quiserem reduzir as calorias, como uma torrada em vez de duas. Se quiserem reduzir mais ainda, tirem as torradas. Ou tirem a manteiga também do vinho de uma ou das duas, para jogar bem com as calorias. Mas é um bom exemplo aí de refeição para comerem no pré-treino. Então, prontos, não dá para fazer com o pneu. O que nós vamos fazer é o seguinte. É um treino, é um circuito de exercícios. E um dos exercícios, que era o último, era isto, com o pneu. Mas pronto, não dá para fazermos sprints. No plano é sprint, eu queria substituir pelo pneu. Mas o pneu, não dá. Está com, sabem aqueles arames? O pneu estava muito gasto. Começaram a sair aqueles arames. Uma pessoa mete lá a mão, vai espetar-se. E isso não é nada, isso dói muito. Aqui o Ferrari também já está a pedir gota. Está a pedir pré-treino. Amanhã eu vou ter que meter pré-treino. Não, o gajo deixa mal. Não vou apalado nenhum com ele. Vamos lá, treinar. Já estou a suar. Olhem para isto. Nem dá muito calor hoje, mas já estou a suar. Só de pegar ali algumas vezes no pneu. O iso treino, mano. Vocês vão ver como é que eles vão ficar lá em casa. Vão ficar assim, ó. Não quero mais treinar cobro de moto. Mas eu não vou poder fazer isto quando for para ter. Senão o primeiro treino as pessoas vão dizer, o quê? Ir assim todos os dias roto para casa, vou deixar treinar cobro de moto. Eu vou ser soft. Pelo menos para as primeiras vezes vou ser soft. Mas depois, tem que aumentar, senão não cresce. Não fica assim com um píceps. Agora acho que eu vi um touro. Ah. Então, mas eu... Olha, nós vimos um burro nesta rua aqui. Lembra-se? Um burro. Tipo, what the fuck? Vimos aqui a passar, vimos um burro. Onde é que nos estávamos a meter? Não é para aqui a casa, de certeza. Eu tenho que vos adumitir que com este sol, com esta piscina aqui atrás, a vontade de treinar não é assim muita, mas tem que ser. Senão, ó, não cresce. Não é, malta? Então vamos perguntar ao malta quem vai treinar e quem não vai treinar. Já estive aqui a preparar os passos de treino. Basicamente, cada prato vai representar um exercício. Vão ser um, ali vão ser outro, outro, outro. São seis exercícios no total. Então vamos perguntar a ver quem vai treinar. Oh, mano, vais treinar? Estás a fazer o aquecimento? Deixa a energia para depois, porque este treino vai ser intenso. Oh, Carlos, vais treinar? Boa, boa. Boa. Oh, mozinho, vais treinar? Vou. Vais treinar? Bora! Vamos lá. Eu gosto de todos eles, só o Ruben é que está mesmo com um garro. O resto está tudo a dormir, meu. É assim mesmo, Ruben. É isso. Vamos aqui então com os nossos atletas elite. Só o grosso, só o grosso. Vamos lá então a começar o treino. Vão ser seis exercícios. Vai ser um circuito onde vamos estar a fazer durante um minuto os exercícios. E a descansar durante 30 segundos, que é o tempo de passar de um exercício para o outro. Vão ser a três rondas seguidas. Vou-vos mostrar agora todos os exercícios um a um, com regressões e progressões. Para quem é iniciante, faz as regressões, que é mais fácil. E para quem for mais avançado e quiser desafiar-se a si mesmo, fazer as mais difíceis. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá então. Primeiro exercício, flexão. Flexão normal, para quem for mais avançado. Flexão normal e para quem for iniciante ou estiver cansado, que eu também vou usar esta tática, meter os joelhos no chão durante um minuto. Depois passamos aqui para este lado e aqui vamos fazer agachamentos. Agachamento, o agachamento normal é este. Regressão, menos amplitude. Regressão, agachamento, um salto. Depois passamos aqui para este lado. Aqui temos uma barra caseira, feito com um pau de vassoura e dois grafões de água e coca-cola. Aqui vamos fazer deadlift ou em português peso morto. Vamos pegar na barra e vamos fazer o peso morto. Só isto, durante um minuto. Progressão, deadlift. Remada, deadlift, remada. Regressão, a regressão é só o deadlift, que é o mais fácil. Se quiserem progredir com a remada e se quiserem progredir ainda mais com a remada e a remada alta. Deadlift, remada, remada alta. Este é o terceiro exercício. Passamos para aqui. Isto é o que eu gosto de chamar o exercício da morte. Burpees. Flexão. Salto. Flexão. Salto. Flexão. Salto. Isto é o normal. Regressão do burpee. Burpee normal. Salto. Mas, fazer a flexão do burpee. Depois, daqui, vamos para este lado. E aqui vamos fazer um minuto de prancha. Prancha normal. Grão de minuto. Regressão, com os joelhos no chão. Progressão. Durante um minuto. Ultimo exercício. Vamos para aqui e vai ser sprint. Deste prato àquele prato. Durante um minuto, o mais rápido possível. E vai ser este o circuito. Um minuto de treino. 50 segundos de descanso. 3 rondas. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1. 30 segundos, bora! 5, 4, 3, 2, 1, acabou! 3, 2, 1, bora! Quanto tempo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bora! 3, 2, 1, bora! 3, 2, 1, bora! 3, 2, 1, bora! 4, 3, 3, 2, 1, bora! 4, 3, 3, 2, 1, bora! 5, 4, 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 3, 2, 1, bora! Tchau 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 Vai ter que fazer mais uma ronda Não, um Drôme do Pupil Tending feito 3 Rondas que fizemos Estamos com seus Botes Agora vamos fazer um cardio Vai ser um HIIT Que é cardio intervalado de alta intensidade Vamos fazer 5 séries de sprint Dar tudo mesmo, durante 1 minuto 30 segundos de descanso, 1 minuto 30 segundos de descanso e isso 5 vezes No total dá 5 minutos de cardio e 2,5 segundos de descanso Bora, vá, 1,2,3 3 4 5 4 3 2 1 3 4 1 5 5 4 3 2 1 3 2 O Bruno está mal aqui na falta UUH Não está de me dar como nunca Vai passar a frente Ah Ah Não, Bruno Não, tu tens o meu primeiro, caralho Mas, basicamente UUH É loucura aqui UUH UUH Vai na rua Está quase a acabar não? Está quase a acabar não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cinco, quatro, três, dois, um... Acabou! Vamo! Bruno! Não deixei. O treino ainda está a bater. E este foi o treino. Bom treino-me. Bom treino. Grande treino, amor. Um esforço, mano. Este foi o treino, malta. O que é que eu agora queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês agora anotassem todos os exercícios que nós fizemos. Como vocês viram, não é preciso ter muito equipamento. Dá para fazer com o peso corporal. Aquela barra foi improvisada. Peguem numa vassoura aí numa cena que vocês não precisem. Não lindos agora pegar na vassoura da vossa mãe e depois parti-la, né? Depois lavam nas orelhas. Arranjem um pau qualquer que vocês não precisem. E suas mentes poluídas. Agora não venham... Ai, aquele pau. Peguem num pau qualquer. Não, não esse pau. Um pau de madeira, de uma vassoura, seja o que for. Metam uns pesos, um bidão de água ou dois de cada lado, tá bom? E façam este treino. Experimentem três rondas. Fazer o exercício durante um minuto. A velocidade que vocês quiserem, que aguentem. Se vocês forem iniciando, se utilizem regressões. Se vocês forem avançados, utilizem as progressões. Experimentem fazer este treino. Três rondas. Sempre de seguida. Quando acabarem uma ronda é só o tempo de beber água. São 30 segundos. Tempo de beber um golinho de água. Não bebam muito. Senão vai-vos passar a dor na barriga. E fazendo novamente três rondas. Façam também o aquecimento, que é muito importante para as articulações. E para também elevar a temperatura corporal para preparar o corpo para o treino. E depois também faço o treino HIIT. Que é aquele cardio de alta intensidade. Que vocês viram. Foram só sete minutos e meio de cardio. Mas de alta intensidade. E o treino HIIT é bom porque tem um efeito de afterburn. Que é queimar. Possibilita de vocês queimarem mais calorias ao longo do dia. Mesmo depois do treino. Ok, malta? Por isso é isso. Eu treino. E eu agora ainda vou fazer ali 45 minutos de alíquica. E vocês vêm comigo. Bem, malta. Vamos lá. Segundo cardio. Agora vou ligar aqui aquela lampa que eu mostrei no vídeo da casa. Das férias. Para quem não viu recomendo vocês irem ver. Isto aqui liga por Bluetooth e dá para ouvir música. Vou meter aqui a musiquinha. Vou fazer 45 minutos de alíquica. O bom em ter assim umas máquinas. É mesmo para isso. Porque facilita muito. Eu agora se quisesse fazer um cardio e não tivesse máquinas. Tinha que ir correr lá por fora. Também dá. Correr. Ou podem fazer assim um circuito. De cardio mesmo. Por exemplo, tem aqui escadas também. Eu não utilizei escadas. Mas poder fazer um circuito bem porreiro. Com escadas. Sprints. Fazer umas rondas de corrida normal. Que foi o que eu fiz com o aquecimento no treino de ontem. Fiz por exemplo 10 sprints. Tipo 10 voltas. Estão a ver? Ao jardim. E depois fiz 5 em sprint. Fiz mais 10 voltas. Mais 5 em sprint. Isso 3 vezes. Foi para aquecer. Dá para fazerem várias coisas. Mas se vocês tiverem uma máquina. Eu pessoalmente curto mais fazer máquinas. Estou caro. Se vocês tiverem a possibilidade de ter máquinas. Seja onde vocês forem. Seja um hotel. Seja uma casa de férias. Facilita bastante. Mas se não tiverem. Não é desculpa para não treinarem. Como vocês viram. Hoje fizemos um treino bem intenso. Saímos ali todos rotos. Todos eles gostaram do treino. E não preciso de equipamento praticamente nenhum. Foi só para construir aquela barra. E está feito. Agora liguei aqui a música. Vamos lá meter aqui uma musiquinha. E let's go cardiozinho. 45 minutos de alítica. Intensidade 10. Ali em aquela máquina tem assim uma rodinha. Medo no 10 com o máximo. Não dá mais. Não é assim grande. Intensidade. Uma intensidade baixa. Mas também não é muito alta. É uma intensidade assim moderada. Dá para transpirar bastante. E vocês vão ver depois como é que eu vou sair dali. Quer dizer. Eu já estou todo molhado. Mas eu não vou sair mais. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vamos lá voltinha a cardio. 5, 4, 3, 2, 1. Car de efeito. Desligar as luzes. Malta. Car de efeito. Como vocês já podem ver. Já está bem mais escuro. Quando eu vim para cá. Foram 45 minutos. Não dá para ver muito bem que eu estou suave. Mas eu estou molhadinho. E agora. Hidratar. Muito importante. Sério malta. Água é vida. Pá. Cola zero de vez em quando. Ver assim no sumo de vez em quando. É bom. Sabe bem. Lemonade etc. Mas água. Água é o melhor. Não venham dizer que não. Água. É o que vos tira a sede. Os sumo não tira a sede. O sumo é só para o prazer. Mas realmente ajuda na saúde. E tiro-vos a sede. É aí água. Vem aqui em Vier. Se bebam muita água. É muito. Mas muito. Importante mesmo. Água é vida. Como eu costumo dizer. Agora. Vou fazer o meu pós treino. E já vos vou mostrar. O que é que vai ser. Bem pessoal. Já fiz ali o meu pós treino. O que é que vai ser o meu pós treino? Smoothie de morango. O famoso smoothie de morango. Para quem não me segue no Instagram. Sigam-me no Instagram. Que está aqui. Que eu já lá meti. A receita. Eu fiz uma cena bem fixe. Que foi nos destaques do perfil. Meti lá uma ceninha a dizer. Receitas. Eu vou metendo receitas fixe para vocês. Por isso. Se não me seguem no Instagram. Sigam-me para ficarem a saber tudo. Antes dos outros que só veem no YouTube. No Instagram sai sempre meio do que no YouTube. Pensem nisso. Por isso. Se tens de conta no Instagram. Segue-me lá. Que é muito importante. Malta. Eu não vou-vos mostrar como fazer este smoothie. Agora. Porquê? Porque eu vou fazer isto. Num vídeo à parte. De receita. O que é que eu usei aqui? Só proteína. Morangos. E leite de amêndoa. Fica aí já. Um spoiler. Se quiserem ver a receita. Podem ir já ver no Instagram. Ok? Já sabem. Se quiserem comprar alguma coisa na MyProtein. A nossa parceira. Para quem não conhece. Recomendo a passarem por aí. Está aí na descrição. O link e o código. Marca espetacular. Que já está aí com o canal há 2 anos. E... Simplesmente brutal. Qualidade de preço. Espetacular. Em código MPBRUNO. Recebem 35% de desconto. Tem toda a bolsa de compra. Isso é bué. Quase a metade do preço. Quase a metade do preço. Mesmo. É muita coisa. Por isso aproveitem. Usem e abusem do código MPBRUNO. Para 35% de desconto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar. Aquele bisapo azul. Escrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Este vídeo serve para vocês verem que nem sempre é preciso ginásio para poderem fazer um treino fixe. Malta. Que está no Projeto Verão. Espero que vocês estejam a dar tudo. Faltam 2 semanas. Neste momento. Vai 2 semanas para acabar o projeto. Eu quero ver resultados. Já sabem que eu estou convosco. Mesmo parecendo que eu não estou convosco. Eu estou convosco. Por isso. Já sabem pessoal. Deixem aquele likezinho no vídeo se gostaram. Escrevam-se no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho. Sigam-me no Facebook, no Instagram e no Twitter. E vamos numa próxima para mais um vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. E fiquem bem.